E aí? Galera? Onde é que a gente tá? Vocês tão aqui também? Lipe! Luna e Tuda? Sim, é! Da hora! Pelo menos faltou o Luna junto! Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu recebi esse convite! Eu tenho um igualzinho, na verdade! Eu achei bonitas as formas, né? Um circo, um triângulo e um quadrado, eu acabei aceitando! É, parece um videogame! É, de fato, parece! Eu também tenho um igualzinho de vocês! Eu tenho outro aqui! Lipe! Eu recebi um igualzinho! Gente, e olha só! Todo mundo tem um número! Caramba, é verdade! O meu é 185! O meu é 001! O meu é... Hã? 67? O meu é 241! Ah, quer dizer que eu tô vencendo! Eu tenho o menor número! Isso quer dizer que eu sou o melhor! Você tem o maior número aqui, vence! Então sou eu! Eu tô ganhando! 241 significa que eu valho mais! Eu quero entender uma coisa! Que lugar é esse? E que raios a gente tá fazendo aqui? Ah, pois é! Vocês estão em um jogo! Jogo? Que tipo de jogo é esse? É, como assim? Round 6! Squid Game Batatinha Frita 1, 2, 3! Eu adoro batatinha frita! Eu também! Eu como todas! 1, 2, 3 é pouco! Eu quero mil! E jogo, jogo assim! O jogo é tá pra mim! Eu não sei! Eu não confio em nada que venha de sombrios! Eu não acho que vai ser coisa boa! Eu tô com a Duda! Não confio, não! É, ó, ó, o sobrinho! Como é que é esse jogo assim? Explica aí pra gente! As regras são as seguintes! Eu vou cantar uma música! E enquanto eu estiver cantando, vocês poderão se movimentar! Mas quando eu parar, vocês têm que ficar extremamente parados! Se não... Ai, meu irmão, isso é muito sério! Um jogo de vida ou morte? Sim, a gente vai morrer! Não, calma, calma, calma! É, é, deve ser, é, sei lá, arma de espuma! Deve ser... Vocês não estão preocupados que o Sombrio vai cantar! Caramba, a voz dele deve ser horrível! Que, Rony, a porta! Não, eu tô preocupado! Mas é isso que eu me mexer, entendeu? É! A coisa é séria! E que comecem os jogos! Batatinha frita, um, dois, três... Batatinha frita, um, dois, três! Eu não vou me mexer! Falar pode, né? Caramba, ninguém caminhou! Por quê? Porque eu fiquei com medo! Eu paralisei aqui! Eu tava dando risada! Eu tô achando engraçado! Ele cantou! Eu vou esperar vocês irem primeiro! Eu fiquei com medo também! Mas agora eu vou me mexer! Eu vou me mexer agora! Agora vai! Manda ver, vai! Batatinha frita, um, dois, três! E aí, galera, gostaram da minha pose? Não sai da pose! Não sai da pose! Eu mal respirei! Eu também! Eu tive uma ideia! Cada vez que for pra parar, vamos fazer umas poses bem ridículas pra ridicularizar o sombrio, que é ridículo! Batatinha frita, um, dois, três... A Luda não se mexeu! Para, Luna, para! Eu... Luna, para de se mexer! Eu não tinha me mexido! Eu tinha parado! Você não tinha me mexido! Verdade! Ele só virou e atirou! É que se não vai! Ok, é o seguinte! Eu, a Luna e a Duda estamos com menos uma vida! A gente só tem mais duas vidas pra completar o desafio inteiro! Lipe, você tá tranquilão, hein? Só três no total? Sim, é isso aí! Eu vou continuar ridicularizando, porque eu sou assim! Batatinha frita, um, dois, três! Batatinha frita, um, dois, três! Batatinha frita, um, dois, três! Felipe, seu idiota, você se mexeu, cara Eu não aguentei, eu não aguentei E eu tô quase fazendo cocô na calça Ah, tá te abrindo, vocês Eu quero explicar com você Soltar o... Ô, mundo comeu Batatinha, um vídeo, dois, três Felipe, Felipe, na... Pera, 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 só um pouquinho, pera Salva sua vida Tá bom Nossa Só mais uma boa coisa Já falei pra tu salvar tua vida? Já Então eu vou... Isso Tá Tá tranquilo A gente se vê no próximo desafio Batatinha, frita, um, dois, três Amiga, a gente ganhou A gente ganhou, a gente passou a boneca, a gente passou o roteiro Por que a gente ainda tá assim? Não sei Tá A gente ganhou, assombril A gente quis Ganhar, mais, ganhar, mais, ganhou Espera por mim Eu já tô chegando Batatinha, frita Cuidado Batatinha Mil anos de dor Ai, ai, cadê todo mundo? Livre, vem pra cá! Eu tô bem, só pra avisar aqui que eu tô bem, tá? Antes de começar a próxima rodada, eu quero pedir pra todos vocês se inscreverem aqui embaixo no canal do Gato Galáctico já clica no botão de inscrever e também deixa o gostei. Meta de likes pra esse vídeo! 30 mil likes! Vamos nessa! Sejam bem-vindos ao próximo jogo. E qual é o próximo jogo? Primeiramente, escolham um par. Um par? Um par? Eu acho que a gente tem que escolher as meninas que a gente tem crush, cara. Pumba, pumba, pô! Escolha a Luna! Eu... Duda! Você quer ir comigo? É porque vai ser bom, a gente vai ter força. Ah, não! Pensa na força, pensa no jogo. Pode ser? Caramba, ela falou pode ser! Esse é o maior avanço que eu já tive na minha vida. Boa! O jogo que vocês vão participar agora é o... Atenção, mães e pais! Já está nas lojas o kit de atividades do Gato Galáctico. Tem origamis, paper toys e muita, muita diversão em família. O kit de atividades do Gato Galáctico já está à venda nas melhores lojas do Brasil. Agora é o cabo de força. É por isso que tem uma corda aqui. Ah, é culpa tua, a gente devia ter que ficar no mesmo time. Pois é, a gente ia arrebentar muito. Não, eu digo que a gente... Eu te amo. Tomem os seus lugares e comecem o jogo. Ah, Sombrio, e se a gente não quiser jogar, hein? E se a gente não quiser? A gente quer, a gente sai... Eu perdi uma vida à toa. Vamos lá. Espera, Sombrio, tem uma pergunta. Se a gente puxar e ganhar deles, eles perdem, é isso? Sim. Caramba, a gente vai ter que derrotar nossos amigos. Isso é horrível. A gente só precisa derrotar nossos amigos. O quê? Riff, você está louco. A gente não pode derrotar os nossos amigos. É, não. É, é, é. Mas a gente não pode perder também, né? E comece o jogo. Caramba. Ah! Eita! Ah! Sai! Ah, Riff, vai! Ah! Ele está me atirando. Ah, não. A gente perdeu nossa primeira vida. Yeah! Toca aí. Conseguimos! É melhor de três, hein? A gente vai vencer essa próxima. Luna. Oi. Foi pra você. O quê? Foi pra mim? Mas eu também fiz isso. É, ela deixa pra lá. Difícil, hein? Próxima rodada, hein? Dessa vez, vamos vencer. Vamos lá, vamos lá. Valendo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Caramba! Ai, parou! Ok, perdemos esse desafio. Parabéns aos vencedores! Ai, o que é isso aqui agora? Eu não sei, mas eu tô com medo de descobrir. Eu também, meu Deus. Será que tem alguma coisa ali dentro? Parece que a gente tem que pisar em cima disso, será? Pisar? É, eu... Olha, parece um caminho, não é? Verdade. Ah, já sei. É como se fosse um campo minado. A gente tem que acertar exatamente as caixas que tem que pisar. É, é bem perigoso. Eu gostei! É obrigatório a gente participar? Eu não tô afim de participar mais disso. É, é, é... Ok, ok, sim. Eu tô dentro, hein? Eu já tinha gostado, eu já tinha gostado. Eu também, eu também. Mas antes de começar essa rodada, galera, quero convidar todos vocês a conhecer a nossa série chamada... Eros Prismáticos! Onde todos nós estamos atuando numa série de ação e aventura. Se liga no trailer se você gostar, se inscreve lá no canal e dá essa força. Valeu! Podem começar o jogo. Eu não quero ser o último, tá? Só pra avisar que eu sou o último. Vocês podem ir, né, antes? Não, não. Primeiro as damas. Desafio aceito. Você sabe que é perigoso, né? Eu sei, mas a gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente nunca vai sair daqui. Não, a gente tem que deixar os meninos irem antes. É, vocês vão primeiro, é... Podem ir. Eu não sei nem se eu vou ir, eu vou esperar todos vocês irem. Ai, o que que é isso? Eu nem falei nada. Tá bom, tá bom. Eu vou escolher alguma aqui. Vai, vai, vai. Ah, tá, ó, minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Ok, vai, vai, vai. Vamos lá. Não, não, tira. Três, dois... Vai, 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 vai. Uou! Beleza. Bom, olha só. Agora eu vou ficar aqui até vocês descobrirem o resto do caminho. Não, Rory, tu precisa sair pra gente voar. Você tem que voar. Mas, então, eu vou ser o cobaia de tudo isso aqui? Sim. Não, você vai ser o primeiro a vencer. O maravilhoso? É, mexe lá. O mais criativo? É, então, tudo bem. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Vamos lá, hein? Não, não, não. Três, dois, um. Ai, pata. Já entendi, já entendi. Não, 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 por favor, eu tô com medo disso. A gente vai, a gente vai, a gente vai. Vamos bem, Lipe, vai na frente. Vai, vai você, vai você, vai você. Tá, calma, calma. Nesse você pode ir. Ai, calma. Não tem nada. E o próximo também. Só não. Tá, calma. Pensa, pensa, pensa. Aqui mesmo assim eu tô com medo. Calma. Se o próximo for esse, talvez seja uma pegadinha, porque eu já fui dois aqui. Então o próximo é ali. Calma, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não, não. Um, dois, três. Ai, calma. Calma, 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 calma. Ai, Luna, quem vai agora? Eu não quero ir. Ai, mas acho que é melhor você ir, Duda. Você é mais corajosa que eu. Por que sempre eu tenho que ir antes de você? Não é sempre você, mas quase sempre. Só vai. Tá. Esse eu já sei. É, esse e aquele e aquele você já sabe, né? Ai. Eu tô dando certo, calma, calma. Eu já vou ir também, tá bom? Me deseja sorte. Vamos juntas. Vem, vem. Vai, pula, gente. Vem. Tá, então eu vou pular primeiro. Vai, você primeiro, vai. Eu sou muito corajosa. Vai. Tá bom. Ai. Vamos, dois, três e... Calma. Eu acho que tem uma probabilidade maior de estar ali. Por quê? Porque foram três ali, três acertos do lado direito. Eu acho que era uma pegadinha. Uma do lado esquerdo e a última, com certeza, do lado direito. Porque se começou do lado direito, vai terminar do lado direito. O quê? Pra mim não fez sentido algum. Mas se você diz, tá bom, então pode pular antes. Eu vou primeiro. Tá, vai lá. Três e... Ai, meu Deus. Calma, calma. Calma, segura. Amiga, você é muito inteligente. Ai, minha casa, amiga. Caramba, cara. Você ouviu as meninas? Elas conseguiram, cara. O quê, meninas? Nossas amigas, olha. Cadê elas? Elas já foram. Vamos embora. Lula, cadê tudo? Lula, Lula. Vem. O quê? A gente precisa atravessar até o final. Tá, então vai. Vai tu primeiro. Vai, 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 vai. Bom, você sabe que eu perdi naquela caixa da esquerda. Ok. Eu vou simplesmente pular até a próxima. Mas aí é um saltão, né? É, eu vou fazer, vai. Vamos lá. Vai, vai, vai. Você vai atrás. Eu, eu, eu. Se der certo, eu vou. Vai dar certo. Vai. Ok. Três, dois. Caramba. Boa. Deu bom, deu bom. Pode vir, Felipe. Vem aqui, do meu lado. Eu prefiro que tu vá. Aquela? É. Aquela ali? Aquela lá mesmo. Três, dois. Ah. Boa. Só vir. Tamo liberado. Boa. É isso aí. Ai, calma aí. Ai, ai. Já tá caralho isso aí. Que isso? Aí eu dou eu mesmo. Boa, Marcos. Muito bom. Legal. Eu só vou dar mais um maiaquinho ali. Eu também. Até já. Ok, pera aí. Eu acho que vai ter mais um jogo. Mais um? Qual que é, qual que é, qual que é? Ai, eu acho que já deu de jogo, né? Eu tô cansada. Eu talvez não queira mais um jogo, né? E eu morri duas vezes já. Atenção, jogadores. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não. Opa, caiu minha quentinha. Obrigado. Galera, eu não sei o que é isso, mas eu tenho certeza que esse é o próximo jogo. E o que será o próximo jogo? Não sei. O que será? O próximo jogo, o que será? Batatinha frita, um, dois, três.